Segunda dupla da noite, vamos receber com os aplausos os irmãos Pereira, de Patos, Paraíba, Paulo e Genaldo Pereira. E também aplaudir, vamos aplaudir a dupla. Minhas grandes alegrias aqui agora hoje eu friso, é saber que Deus prepara meu trono no paraíso, e nascer poeta na terra pra cantar de mim pra ouvir. A vista do paraíso, o autor da criação, tem minha mãe nova ainda e meu pai sem ser ancião, e vim participar da festa do Vati Sebastião. É viver da profissão e fazer repente profundo, ver mim eu vou bem velhinho e ver o meu avô cocundo, e não chorar vendo o Brasil perdendo a Copa do Mundo. Reza pra Deus no segundo e ver que a tristeza se some, vim pra festa de um poeta de talento e de renome, e tem a minha mesa farta toda vez que eu sinto fome. É sempre mostra meu nome na cultura popular, ter transporte pra sair e residência pra morar, e Papai Pai 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 vivo toda hora pra vir me abençoar... Ter visto pra enxergar e uma saúde perfeita Saber escolher quem voto da esquerda e da direita Tem a mulher que me preza e filho que me respeita É tirar da minha implanta e viver com mais liberdade Ter nome limpo na praça é não viver com vaidade Desfrutando a profissão cheia de felicidade A maior felicidade é ter Deus no coração Não ter que usar marca-passos nem que utilizar pastão E nem um fundo de garrafa me protegendo a visão Ter Deus no meu coração e viver vendendo CD Respeitar mais meus amigos não visar só pra cachê E não ver meu nome frustrado no grande SPC Não ter o HIV nem tristeza que extravasa Ter uma mulher que honra o homem com quem se casa E salgar o pão com suor que a minha pele rosa É viver na minha casa e botar Deus no coração Perdoar meu semelhante pra poder ganhar perdão E não fazer igual a Bruno que matou sem pressão Não ser curto da visão para entrupicar nas vias Não viver de orgulho cheio Não viver de orgulho cheio nem andar de mãos vazias A grande felicidade é ter uma companheira Dois filhos que me abraçam e uma mulher que me cheira E utilizar a viola pra poder ganhar a fé Paulo e Genaldo Pereira Os irmãos Pereira